Grande expectativa em Itália esta quinta-feira em que se aguarda a qualquer momento o anúncio do verdicto do Supremo Tribunal em relação ao caso de fraude fiscal envolvendo direitos televisivos em que Silvio Berlusconi é erguido, o chamado caso Mídia 7, um escândalo que pode fazer ruir a frágil aliança de governo em Itália. O antigo primeiro-ministro pode ver confirmada a pena de quatro anos de prisão, entretanto reduzida para um ano, e ser proibido de exercer cargos públicos. Em caso de condenação será a primeira decisão definitiva nos inúmeros casos em que Il Cavalieri erguido e por há fim, há duas décadas em que Berlusconi foi o rosto do centro-direita em Itália. À porta do Supremo Tribunal em Roma esgrimem-se pacificamente argumentos. Há quem pense que uma condenação irá provocar uma mudança radical em Itália porque as instituições ao condená-lo também condenam todos os outros. E há quem tenha esperança que seja absolvido, porque considera ter existido uma perseguição judicial a Berlusconi que durou 20 anos, o que para os apoiantes é um escândalo, daí esperarem que o tribunal seja razoável. Em toda chantagem, o partido de Il Cavalieri ameaça abandonar o governo, se Berlusconi for condenado, fechados na sala do tribunal para evitar qualquer interferência exterior. Os cinco juízes do Supremo têm de tomar uma decisão assente apenas da lei, mas essa decisão está impregnada de consequências políticas para o governo de Enrico Leta. Enrico Bona, Euronews.